Fala Kofu! Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o God. Bom, trazendo pra vocês aqui, Sleditube, só que no modo solo, Sleditube 2, aí que eu falei, graças ao Emirates. Essa bicha, vou ter que jogar modo solo, né? Jogamos modo com o pretinho, agora vou tentar modo solo. Agora, sem mais demoritas, vamos jogar aqui. Ih, caralho, porra é essa? Tá, selecione um mapa. Bairro secreto, Teletubes, centro secreto dos Teletubes, lago dos Teletubes, estação de satélite? Puta, que pariu, mano? Teletubes dia, Teletubes noite, não, é Tubilândia, Tubilândia, vai. Noite fora da Tubilândia? Labirintos de entrenamento dos Teletubes, Tubecraft, Sleditubes Classic. Tá, Sleditube Classic eu não vou jogar, porque... que isso? Ah tá, vou jogar pra 5. São 5 Teletubes? São 5. Então, o que eu digo, Tubipalitas, Tubipaditas, sei lá que porra é essa, mas vou botar 5 aqui, porque sim. Ó, Sleditubes Classic eu já joguei, então não vai valer a pena. Então, ó, qual deles eu vou jogar? Peraí, eu vou tampar meus olhinhos aqui, vou tampar meus olhinhos, eu vou tampar meus olhinhos aqui, ó. Não, não vou tampar nada não, eu vou mexer aqui, ó, no que parar. Ih, caralho, e caralho, esse aqui o que? Labirinto? Labirinto de treinamento dos Teletubes? Ai, caralho. Vamo nessa, porra, vamo, mano do céu, mano. Eu já tô nervoso, caralho, eu já tô nervoso. Ah, tá, é 5, tá, beleza. Como 5, eu acho que vai durar muito pouco, isso vai durar muito pouco, peraí, vou apagar a luz, como que apagar a luz? Ah, apaguei a luz. Se vai durar muito pouco, eu vou... eu vou fazer mais de um, vou fazer mais de um lugar. Tá bom? Ok, mano, eu devia ter bebido antes de começar a jogar essa porra, mano, porque eu sou muito... Cara, eu jurava que eu tô escutando passos, mano. Mano, esse jogo aqui é muito mal funcionado, velho, o movimento dessa porra aqui é terrível, velho, terrível, terrível, terrível. Mano, labirinto, mano, eu odeio labirintos, velho. Mas isso aqui não era uma citação... Ah, não, aqui é centro de treinamento dos Teletubes. Mano, você, mano, eu tô muito fudido. Ui, caralho, mano, 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 é igual jogar Doom, mano. Alguém já jogou Doom? Então, caralho, tipo aquele Doom antigão, mano, tu vai... aqui, aqui... Caralho, meu caralhinho do seu... Mano, 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 será que tem alguém aqui, velho? Caralho, vai demorar pra chegar alguém? Tomara, velho. Porra, se eu acabar o jogo, se eu chegar ninguém, mano, eu tô no lucro. Eu vou ir correndo, mano, aqui, andando aqui, tá foda. Vamos correndo aqui. Mano, e quando que vai brotar alguém, de verdade? Quando que eu vou brotar alguém? Tipo assim, quanto mais eu vou catando, brota alguém aqui? Porra, então eu vou catar nada. Vou catar nadinha. Vou catar nada, meu caralhinho. Porra, que que tá aqui? O que porra de sonho é esse? O Nocus? Tem um Nocus Tube aqui? Tem um Nocus Tube aqui? Puta que pariu, mano. Mano, se eu perder o troco de mapa. Se eu perder o troco de mapa. Desde que não seja um labirinto pra mim, se eu perder o troco de mapa. Porra, mano, eu odeio labirinto, velho. De verdade, eu me perco, velho. Já me perco em ruas normais, velho. Aí fica a porra de um labirinto. Puta que pariu, mano. Eu sou muito burro, mano. Escolhi logo porra de... Não, eu não escolhi exatamente. Fui no aleatório modo eu. Puta merda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui. Ah, mano. Filha da puta, mano. Eu tô me perdido aqui, velho. Eu tô perdido, cara. Eu tô perdido. Meu Deus do céu, mano. Vamos continuar pra cá. Vamos andar pra um lado só. Vamos só pra esse lado aqui. Aqui já não tem nada. Mano, o legal é que quando o jogo me pega de surpresa, tá ligado? Porque, ó, agora eu tô calminho aqui. Eu tô descansado. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui. Aqui também não tem nada. Ó, filho da puta. Pera aí. Eu entrei aqui. Ô, desgraça, mano. Puta que pariu. Ô, muro. Caralho. Não sou enviado. Tá, vou por aqui. Vou por aqui. Vou por aqui. Vou por aqui. E aqui vai ter nada. Mano, meu caralinho. Mano. Mano. Jogo escroto da porra. Tem algo aqui. Caralho. Eu quero catar alguma coisa, velho. Isso são ciclozinhos, velho. Puta que pariu. Mano. Se eu ficar cinco minutos aqui. Eu quito. Se eu ficar cinco minutos aqui. Eu quito, caralho. Eu quito, mano. Porque eu não tô catando nada, meu velho. Caralho. Buguei. Não tô catando nada, porra. Não tô catando. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Mano, caralho. Caralho, meu mano. Meu mano. Meu mano. Isso será um bom sinal, mano? Isso será um bom sinal. Mano, 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 mano. Eu trago vocês os jogos bostas de quinta-feira. E eu vou morrer feio, mano. Porque esse jogo aqui é muito ruim, velho. Caralho. O Paladino mesmo falou que essa porra é uma bosta. Mas eu sei que é uma bosta, mano. Não precisa ficar falando que a porra é uma bosta. Porque vocês já estão ouvindo que essa porra é uma bosta, caralho. Ô, meu pau que sumiu. Eu tenho que parar de falar palavrão, mano. O que você acha? Eu tenho que parar de falar palavrão? Você acha que eu tenho que parar de falar palavrão, velho? Posso parar de falar palavrão? Não, aí não vai ser mais eu, porra. Aí vai ser... Vai ser, sei lá. Vai ser qualquer um menos eu. Olha, mano. Esse mapa é todo bugado, porra. Ai, 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 ai. Cinco minutos. Já deu cinco minutos aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou virar essa próxima esquina. Não tem nada. Deu cinco minutos, eu vou quitar. Vou quitar, porra. Vou quitar. Vou botar outro mapa, mano. Vou botar outro mapa. Vou botar outro mapa aqui. Aê, aqui, ó. Eu coloquei aqui, tubelante aqui, ó. Agora vamos andando. É quinze. Eu botei quinze aqui, ó. Não botei nada, mas não deixei do jeito que tava ali. O bicho já se colocou sozinho. Pra desligar a luz aqui. Ô, caralho. Nossa, mano. Muito bom, velho. Olha aqui, ó. Enchendo. Nossa. Aqui tem outro. Nossa, mas não vai ser muito GG Easy. Vai ser GG Easy demais. Vai ser GG Easy Easy Squeeze. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito GG Easy, caralho. Muito GG Easy. Tem um bem ali, ó. Seguindo direto aqui, ó. Lá no fundo, ó. Tá vendo? Linaro. Ó, o gráfico aqui é outro, velho. Isso aqui é uma TechPix fodida, velho. Puta que pariu. Olha aqui, ó. Olha ali. Olha aqui, mano. Parece que aqui tá em HD e aqui tá em TechPix. Tá. Catei 11. 11, 11zinho. Catei 11. Ih, caralho. O mesmo mapa que eu não teria, ó. Ô, caralho. Meu ovo. Meu ovo. Meu ovo. Aqui, aqui tem outro. Aí ali no fundinho, tá vendo? Tá vendo ali no fundinho a qualidade desse mapa? Olha só essas montanhas. Olha só. Olha só essas montanhas, caralho. Você não vai encontrar qualidade assim em lugar nenhum, velho. Só aqui no meu canal. Jogo de qualidade, porra. Eita. Cadê, mano? Ô, caralho. Vocês viram esse borrão? Vou lá, não. Vou pra cá. Não vou pra direção desse borrão, não. Mano, você tem um bicho que tá se movendo e não sou eu. Vocês sabem que é merda, né? Vocês sabem que é merda. Ai, caralho. Ô, mosquito, filho da puta. Mano, eu... Temporada aqui tá frio pra caralho, né? Aí você liga o ventilador, o pau some. Aí você desliga o ventilador. Os mosquitos aparecem. Opa, tem coisa aqui? Não tem nada, velho. Ali ele parece que tem alguma coisa aqui, ó. De outro pra cá. De outro pra cá parece que tem alguma coisa, ó. Vamos pra cá. Caralho, caralho. Mano, mundo do céu. Cara, mano, um mapa grande da porra, mano. Sério? Eu não tinha necessidade de fazer um mapa enorme desse jeito, velho. Puta que pariu. Aqui, ó. Ali, ó. Esse aqui que eu tirei um forcado, tadinho. Peguei. Peguei. Falta 9. Falta 9. 9 é sucesso, mano. GG Easy. Vamos lá. Caralho. Mano, devia estar jogando Yu-Gi-Oh! Jogando essa porra aqui, não. Caralho, mano. Eu vou infartar, velho. Eu vou infartar. Culpa de quem? Culpa minha mesmo, mano. Que eu resolvi fazer essas merda aqui. Eu vou botar culpa em ninguém, não. Mano, que é culpa em mim, de verdade. Olha, tem ali. Tem dois ali. Uma aqui. E outra ali. Ih, caralho. Nunca tem daqui, não? Não. 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 Caralho, mano. Deixa eu ir passar um. Falta 7. Falta 7, caralho. Ah, mano. Não dá susto, não, velho. O jogo aqui não tá me dando mais susto, não. Porra é essa? Puta que pariu, mano. Eu fui falar pra quê, filho da puta? Cala a boca, desgraçado. Cala a boca, viado. Cala a boca. Cala a boca, mano. Cala a boca, mano. Cala a boca. Você só fala merda, velho. Dá tua boca o negócio, ó. Que teu cu sem te veja, velho. Puta que pariu. Vai embora, vai embora. Vamos continuar andando aqui. Meu pai do céu. Aí, caralho. Catei. Ali tem outro. Falta 6, falta 6. Falta 5, né? Vou catar esse aqui. G5. G5. Falta 5, caralho. Falta 5, porra. Vamos catar 5 aqui, ó. 5 na lata. 5 na lata aqui, ó. Aí, eu achei uma ali, ó. Direito pra cá. Se eu andar direto pra cá, eu acho outra. Eu vi uma, velho. Tô delirando não, caralho. Ali, vira o negocinho azul ali no fundinho? Ali, 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 ali. Ó, ó, ó. Tá pedindo pra ser chamado. Pra ser pego, quer dizer. Errou meu, errou meu, errou meu, caralho. Errou meu. Vamos lá, vamos pegar esse filho da putinha ali, ó. Que tá... Mano, eu acho que... Eu só tomo um susto quando eu tô sem a câmera na cara. Será? Peraí. Vamos catando, né? Vamos catando. Mano, aqui, muito roubado. Ali, velho. Onde que tá essa filha da puta? 4. Falta 4. Não tem mais. O caralho, mano, é... Já viram que não é, né? Já viram que não é assim que funciona o jogo, né? Com máscara ou sem... Não, quer dizer. Com câmera ou sem câmera, você... Vai pro caralho. Com camerazinha. A câmera, a camerazinha. Não é câmera não, mano. A câmera é a câmera secreta do Harry Potter. Aqui é câmera. Ué. Tem nada, velho. Falta... Falta alguns aí. Vamos entrar naquela... Naquela casinha ali, mano? Peraí, eu acho que eu deixei... Eu larguei uns pra aqui e pra fora. Eu não sei, eu não sei. Eu não lembro, velho. O negócio que eu susto ver, a memória some. Tem coisa que não tem. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Caralho. Ah. Será que eu ganho esse jogo aqui também, velho? Será que eu ganho? Ali, ali, ali. Vi outra. Vi outra ali, ó. Tá vendo? Não tá vendo não, né? Mas eu tô vendo, porra. Eu tenho visão. Eu tô com a visão, cara. Eu tô com a visão aqui, ó. Vou na frente. Tem um macaco ali, ó. Tem nada aqui, não. Vamos vazar daqui, né? Ih, caramba, o macaco tá ali. Ai, caralho. Nem me assustou, mano. Não sabe por quê? Porque eu tô mais apresentando atenção no macaquinho ali, ó. Foi só um... Foi um... Sabe? Foi um fã, ele ficou no cu. Ai, caralho. Esse macaco ali vai ficar vigiando mesmo, é? Bom, então eu vou procurar outro. Vamos procurar outro. Mano, nem sei quantos que faltam aqui. Eu já perdi minha conta, velho. Ali na casa eu não tinha nenhum. Será que isso faz capivara? Filho da puta. Aqui em casa eu tenho mosquitão, mano. Aqui em casa eu tenho capivaras. Será que eu tenho que ir lá, velho? Tirei eles ir lá? Será, velho? Xizum não é o macacão? Ô, cuzão. Ô, cuzão. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu tô com quantos, velho, afinal. Tal. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Outra, foca. Tá, vou procurar outro aqui. Eu tenho certeza que não foi o filho da puta aqui que me lascou. Não foi esse filho da puta aqui que me lascou, velho. Ó. Tô enxergando no nada. Vocês tão vendo alguma coisa? Aí, aí, eu vi um aqui, ó. Direto pra cá, ó. Ali, ele, ó. Ó. Chamando. Aí, nós... Aí, aí, nós vamos descobrir quando que falta. Eu ainda tenho pezinhos que andam sozinho? Não, nem tenho mais pezinhos aí. Antes eu tinha, pelo menos. Antes tinha dois pezinhos bacanas do caralho. Agora eu quero. Deve ter caído a verba do jogo, tá ligado? O jogo perdeu a verba aí. Não tem mais pez pro... Pro teletoba. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Caralho. Tem um ali. E o outro? E o outro tá onde? Cadê o outro, caralho? Caralho. Depois de... Procura pra caralho. Depois de passar... Não sei quanto tempo. Acho que dez minutos só. Falta só uma. E nós sabemos onde que tá essa última aí, véi. Nós sabemos. Ai. Meu caralho, mano. Será que ele tá lá ainda? Se ele tá indo, eu vou tacar o foda-se, mano. Eu vou chegar lá perto dele e vou roubar, bolo. Vou chegar perto dele e vou dar uma roubada. Não sei quanto tempo 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 Aqui Ih, caralho Puta que pariu, mano Eu brotei aqui e já me fudi Mas será que ele é todo escrotão, mano? Vou tentar roubar dele, velho A última tá ali, ó Tão vendo? Tão vendo? Vou tentar chegar por trás dele Ele não tá virando, ó Aí, caralho Ele não tá virando, não? Ele não tá virando? Ih, maluco, ele caga essas porra, mano Olha ali, tá no popozinho dele, velho Olha lá, ó Vou chegar só roteiramente, ó E o rabo, vou chegar só roteiramente Uuuuh Nem adianta, meu, velho Eu já decorei tua vozinha do primeiro Nem adianta, nem adianta Você só tá monstro Você só tá parrudo, velho É tipo eu, é tipo eu, mano Amém, filho da puta, olha ali Olha ali Tá na frente, meu, velho Vai ser GG, caralho Vai ser GG, caralho Vai ser GG Vai ser GG Vai ser GG Vai ser GG GG GG, cara Eu falei, eu falei, velho Eu falei Puta que pariu Aí, 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 aí Gostaram, não gostaram? Mano, eu ganhei As pessoas preferem quando eu tomo fudido Mas beleza Eu tô ligado Vocês que querem Sou eu que me foda, né? Valeu, obrigado pra vocês aí Que só querem que eu que me foda Agora, eu que não me fudi tanto assim Esses jogos doentes aí Que as pessoas fazem Puta que pariu, velho Obrigado pra você que assistiu, mano Se curtiu Dá aquele likezinho aí, ó Dá aquele comentário Compartilha aí Puta que pariu, mano Ó, ó Eu tô com vontade de gorfar agora, mano Vou virar um gorfinho aqui E sair piruletando pelos mares Valeu aí, até a próxima